O pessoal do governo Lula, ao invés de deixar essa história de memes sobre o Haddad quieta, né, a respeito dos impostos abusivos que são colocados aí pelo governo, ele tá falando mais sobre o assunto, o que gera mais repercussão ainda. E agora, aparentemente, eles estão querendo vingança. Eu vou te explicar exatamente o que que tá rolando. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, e deixa o like no vídeo também, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, a gente viu que aí que vários memes foram criados, né, a respeito do Haddad, assimilando ele, fazendo uma espécie de paródia, né, isso daqui é de uma postagem que eu vou fazer no Insta depois, mas ó, tem aqui os taxalhões, né, 50%, esse daqui eu acho que foi um dos melhores, muito esperto, manda taxar, vá taxar o caminho da tributação, 101 impostos, né, e eu acho isso daqui engraçado pra caramba, eu só não tô rindo, por quê? Esses daqui eu já precisei ver pra, de fato, é, eu já precisei ver, então assim, já perdeu a graça, já é a segunda ou terceira vez que eles estão aqui na minha cara, né, mas eu achei isso daqui engraçado pra caramba, desejo de taxar, taxação valente, taxando tudo em todo lugar o tempo todo, é assim que fala, taxando tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é isso, enfim. E daí agora, olha só, né, vou até começar pela matéria que eu já mostrei em outro vídeo, ó, teve que vir o secretário de comunicação do PT pra falar sobre o assunto, emitir nota, falando que isso não vai pegar e que o Haddad ainda vai ser conhecido por abaixar os impostos, né, fazer uma redução aí dos tributos, dos impostos, da moneração, enfim. Então assim, só pra você ver, né, teve que vir o próprio Gilmar Tato, que é esse secretário da comunicação do PT, pra falar sobre isso. Daí a gente mostrou, daí a gente percebeu, opa, os caras tão sentindo essa, né, tão sentindo essa, poderiam ter ficado quietos, né, porque se alguma coisa não te atinge, você fica quieto ou você dá risada junto. É a melhor coisa que pode acontecer na internet, né, pra, o melhor jeito pra você se livrar de algo que falam sobre você na internet é você rindo junto, né, ou você não falar nada ou você dá risada junto. No caso deles, eles não estão fazendo nenhuma coisa nem outra, eles não estão conseguindo mais ignorar, isso tá batendo muito forte. Daí, a situação toda piorou quando uma pessoa fez uma postagem na Times Square, tá, isso daqui é uma rua famosa lá nos Estados Unidos, em Nova York, passam milhões de pessoas passando lá todos os dias, e alguém fez uma montagem do Haddad escrito Taxa Humana. Então isso daqui foi mostrado em Nova York, né, a pessoa paga aí uns 2, 3 mil reais mais ou menos, através de um aplicativo que você manda pra lá, e tudo, e o que os caras não entendem de português, deixaram passar, sei lá, é algum brasileiro louco que quer divulgar um filme dele, né, mas daí foi feita essa montagem aqui com o Haddad, né, chamando ele de Taxa Humana, aí bateu forte, tá, esse foi um dos momentos que bateu forte. A AGU já falou, né, A AGU, na verdade, que eu tô falando, é o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. Ele foi publicamente e falou, ó, quem financia a indústria de memes? Cara, peraí, como assim financiar a indústria de memes, cara? Isso daqui não é uma agência publicitária que tá tentando... Ó, seriam os mais humildes contemplados na reforma tributária ou seriam os mais ricos alcançados pela tributação depois de anos de benefícios? Vale a reflexão, acho que os mais pobres não gastariam seus recursos achando seus recursos atacando quem os defende. Vamos aprofundar a justiça fiscal com firmeza e correção. Ou seja, eles sentiram essa, né, tomaram uma que até perderam o rumo de casa. Isso daqui foi, inclusive, a gota d'água pro Jorge Messias, né, que daí ele decidiu comentar a respeito disso. Só que se você for ver bem, cara, não tem ninguém financiando isso, né? Pode ser que, sei lá, tem alguém que trabalha nessa área e já esteja fazendo, mas eu, por exemplo, faço parte de um grupo de produtores de conteúdo, nenhum desses grupos, aliás, faço parte de mais de um grupo, nenhum deles, a gente falou assim, ah, vamos combinar de publicar os memes? Vamos repostar, a gente nem sequer combinou isso daqui, tá? As pessoas, o que acontece é que o brasileiro acha muito engraçado esse tipo de coisa. Meme é um negócio que faz muito sentido aqui no Brasil. Tanto é que Bolsonaro, ele chegou à presidência por causa de meme, e não é meme de agência publicitária. Tanto é que quando o meme, ele é muito bem feito, a gente pode até desconfiar. A gente pode até desconfiar, mas igual, esse daqui. É óbvio que esse daqui é uma montagem muito mal feita, né? Então não foi um publicitário que fez isso daqui. Foi uma pessoa que correu lá e fez uma montagenzinha boba só pra postar, né? E tem alguns que estão um pouco mais bem feitos, mas eles foram feitos com inteligência artificial, e você não precisa nem ter conhecimento em Photoshop pra isso, né? Por exemplo, esses de filmes aqui, ó, Harry Imposto, Senhor dos Impostos, Piratas da Taxação, não é alguém que perdeu tempo pra baixar a fonte, colocar lá no Photoshop, fazer edição, gerar o brilho aqui. Isso daqui é tudo inteligência artificial, né? Obviamente. E você não precisa nem ter conhecimento avançado em ar pra fazer um negócio desse daqui. Assim, não é um trabalho profissional. Mas eles estão querendo voltar àquela velha ideia, que inclusive a bola foi levantada pelo Alexandre de Moraes há uns anos atrás, que é o chamado Gabinete do Ódio, que o inquérito tá aberto até hoje, que é o inquérito das minhas digitais, e até hoje não conseguiram provar nada. Então o pessoal tá até agora buscando quem é o responsável pelos memes. Só que a questão é, o brasileiro tem mais o que fazer? Claro que tem, só que ele prefere ficar fazendo meme, né? Então assim, pega um cara que não tá afim de trabalhar, né? Ou até tem trabalho pra fazer, mas ele sabe fazer um negocinho no Paint, no Photoshop ou na inteligência artificial, ele fica lá gerando um negócio de atagem inteira. Pega um moleque que chega da escola, cara, eu quando vinha da escola, eu ficava 5, 6 horas por dia treinando guitarra. Daí ficava eu lá na escala. Nossa, minha mãe ficava com a... Minha mãe sofria de enxaqueca. Imagina, 5, 6 horas por dia, o filho da mãe lá tocando, porque na época não tinha celular pra ficar mexendo, não tinha rede social, não tinha videogame, né? Então, eu ficava tocando minha guitarrinha velha, né? Que na época eu paguei 150 reais em uma guitarra lixo, né? Enfim, não vou entrar nesse demérito, mas... E daí eu não tinha nada pra fazer, ficava lá o dia inteiro. Agora imagina um jovem com um celular na mão que não tem o que fazer também, né? Ele acha engraçado, vamos fazer meme do Haddad, vai lá e faz, cara. Passa o dia inteiro fazendo isso. Tem gente que tem tempo pra fazer isso. Tem gente até que não tem tempo, mas para pra fazer um negócio que nem esse. Eles vêm falar que, de alguma maneira, tem alguém financiando. Tem ninguém financiando porcaria nenhuma, né? É mais uma desculpa pra voltar aquela ideia lá de, ah, o gabinete do ódio que até hoje ninguém nunca aprovou. E o único gabinete do ódio que foi encontrado foi o próprio gabinete da esquerda, né? Que teve a menina lá que tirou a própria vida e tudo, o caso do Whindersson. A gente viu que existe uma combinação de publicações e postagens, mas é por parte da esquerda, porque a parte da direita até hoje não foi encontrado, né? Daí, o que acontece? A gente tá vendo aumento da taxa de desemprego, aumento dos pedidos de recuperação judicial, a gente tá vendo o aumento do preço da gasolina, ó. Assim, aqui ainda pegaram R$ 5,97. Tem lugar que tá vendendo a mais de R$ 6,00 a gasolina. A gente já viu o vídeo aí. Aqui, no Acre, o litro do combustível chegou a R$ 7,00 na semana passada. Isso daqui é o quê? É imposto, é inflação. Inclusive, as próprias empresas que pedem, fazem o pedido de recuperação judicial, a empresa não tá quebrando especificamente por causa do Lula. Só que um cenário econômico incerto e infértil e pobre, ele dificulta a possibilidade da empresa prosperar, né? Então, é aquela coisa, um cara que é um excepcional administrador, ele pode até não quebrar com um cenário econômico muito ruim. Mas, ele vai ter mais dificuldade pra tocar. Agora, você pega o empresário mais ou menos, que é a maior parte dos empresários, a maior parte dos empreendedores, né? Eu já empreendi por muitas vezes, de vez em quando entra em algum negócio, alguma coisa assim. Eu não sou um administrador excepcional. Eu acredito que seja até um administrador dentro da média aí, né? Então, a maior parte dos brasileiros que administram algum negócio, também não são administradores muito bem instruídos e fantásticos naquilo que fazem. Daí, o cara, às vezes, não é muito bom. O cenário já não tá muito positivo, ele quebra, né? E pra recuperar isso, é difícil, né? Então, a coisa ainda ficou pior agora, porque colocaram ainda o novo meme lá na Times Square, né? A gente já tinha visto, agora colocaram o Zé do Tachão também. Eu já tinha visto esse. Não tô fazendo um react aqui, é engraçado mesmo. Eu não aguento mais. Eu não tô nem mais pesquisando o meme do Haddad. Pra mim, já não tem mais graça, mas, às vezes, é tipo assistir Chaves, né? Você assiste, você dá risada, né? Porque é aquela coisa. O brasileiro, ele gosta de ir da desgraça. Essa que é a verdade, né? E, com isso, o que o Lula tá fazendo, né? De novo, Lula defende regulamentação urgente das redes sociais. Ou seja, ele podia ter ficado quieto. Podia falar, mano, vamos deixar baixar esse assunto aí pra não gerar mais repercussão e vamos falar da regulamentação mais adiante. Mas não, voltou e falou. Ou seja, eles não estão se aguentando. E eles estão... Essa situação, para o governo Lula, para o pessoal da esquerda, está insuportável. Só que o pior de tudo ainda é que o próprio pessoal da esquerda tá reclamando. A gente sabe que o Felipe Neto, por exemplo, ele é o maior expoente da esquerda em relação aos influencers, né? E ele tava reclamando da taxação das blusinhas, né? Falou, pô, Lula, e aí? Com que cara que eu fico? Porque você disse que ia vetar se o negócio fosse adiante, né? A gente tem o Cauê Moura também, né? Eu vi um trecho de um vídeo, eu acredito que seja recente, tá? Não vou confirmar se foi de agora ou não, mas eu acredito que seja. Ele também reclamando da alta dos impostos. Então, assim, o Brasil inteiro tá reclamando disso. Pessoal da direita, pessoal da esquerda, só os lambi-saco que não estão, né? Ah, lambi-saco, ele não vai postar um meme do Lula, né? No máximo é um meme zoando o Bolsonaro, né? E a melhor coisa que o Minion do Bolsonaro... O Minion do... É, Minion pessoal zoa quando é do Bolsonaro, né? Mas a melhor coisa que o Minion do Lula faz é tentar falar do Bolsonaro, né? Então, porque assim, qual a alternativa? Ele vai ficar defendendo o governo em relação a isso? Não. Então, o melhor escape pra essa situação é você que é contra o Bolsonaro, você é a favor do Lula, cara, a única forma que você tem de tentar se livrar é criticar o Bolsonaro. Porque se você for entrar nesse mérito de imposto, você vai perder e vai perder feio. Então, melhor fazer referência ao Bolsonaro, sei lá, fala das joias, fala dos inquéritos que tornam ele inelegível, fala qualquer coisa nesse sentido assim. Mas se você for entrar nessa, você vai perder. Então, a melhor alternativa é criticar Bolsonaro. Essa é a melhor chance que alguém da esquerda vai ter de tentar sair ileso dessa situação, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Se inscreva no canal e até mais.